E aí, mano, beleza? Uma vez aí que o Roblox lançou aqui novas third shirts, tá? Em uma calça, o Paraná está coletando aqui. Então, é essa camiseta aqui, essa third shirt aqui. Você pode ver que ela é a mesma dessa daqui, só que ela é escura, tá? Então, vou estar deixando um link caso você está interessado em pegar essa third shirt. Depois, tem essa daqui, que essa daqui também é a mesma coisa do que essa, só que ela só muda de cor, tá? Essa daqui é vermelho, então, esse aqui não é. Também vou estar deixando o link dela aí. E o último é essa calça aqui, tá? Então, eu vou estar deixando o link das duas third shirts e dessa calça aqui. Pode estar pegando, tá? Elas são em roupas encamadas. Se você quiser, mano, vem aqui no canal que eu ensino como que você pega mais roupas encamadas, beleza? Então, mano, o vídeo foi isso. Fica com Deus e falou! Ah, e valeu aí pelos 10k, tá? Conseguimos aí bater 10k. Então, é isso e valeu!